O Paulo Roberto é um corredor pela frente, vai em cima da marcação, a bola chegou no Ramon, clareou bem Ramon, penetrou no chão, o pênalti. Everton soltou para o Paulo Roberto que vai entrando. Pelo lado esquerdo rolou para frente, veio o... Gol! O Paulo Roberto, perdeu o ângulo, perdeu o pique da bola, o lançamento, a cabeçada boa. Paulo Roberto, Renato, levantamento para o Paulo Roberto, penetrou, saiu do beck, tocou. Dano Vila! Gol! 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 No Atlético, Paulo Roberto! Renato faz o lançamento para Paulo Roberto, que passa pelo seu marcador e pelo goleiro. Atlético Mineiro 2, Coritiba 0, placar final. Aí o goleiro ficou sentado. Bem, aí estão, portanto, os gols. Vamos à escolha, né? Do gol mais bonito desse fim de semana, na rodada do Campeonato Brasileiro, na entrega do troféu Lubrax 4, Lubrax Alco, o programa Toque de Bola. João Saldanha. Tem um troço. Para mim foi o gol do Atlético. Segundo gol, o cara... E fez o gol. Mas eu dou para o gol do Paulo Roberto, não é que chama? O jogador do Atlético? Do Atlético. É, Paulo Roberto. Porque foi uma beleza de gol. Alberto Léo. Eu acompanho o João. Realmente, o Paulo Roberto fez um gol muito bonito. Agora, o Austin também fez um gol bonito no Maracanã. Mas o troféu hoje vai para o Paulo Roberto do Atlético. O João está rindo, tudo bem. Márcio Guedes. Mas o gol, sem dúvida nenhuma, eu concordo com o João e com o Alberto. O gol do Paulo Roberto, porque ele deu início à jogada. Ele fez uma tabelinha com o Renato. Toque do Renato maravilhoso. O segundo toque do Paulo Roberto, tirando o beck da jogada. Pegou a bola na frente, driblou o goleiro e fez um golaço fantástico. Aliás, é um excelente jogador esse Paulo Roberto do Atlético. Bom, três votos. Não vou fazer o quê? Vou botar em outro? Pode, pode. Tudo bem, mas eu acho também, eu concordo, eu concordo. Então, o Paulo Roberto vai receber o troféu no Brax 4, no Brax Alco, o programa Toque de Bola. Mineirão, hoje o Atlético precisa vencer o Santa Cruz para continuar líder. E o cruzamento de Paulo Roberto encontra Sérgio Araújo. Um schlape cheio de alegria. Olha aí, de novo. Atlético 1 a 0. Confira. No segundo tempo, o Paulo Roberto faz outro lançamento. Só que agora o schlape é de Renato. Um golaço, um schlapaço que vale a liderança isolada do grupo A. De novo, para você, Atlético 2, Santa Cruz 0. Final, final. Duas jogadas pela lateral, né? Uma mais pela linha de fundo. Cruzei bem a bola, o Chiquinho entrou bem, o Renato também. E foi o que o Atlético mais queria, era jogar pelas pontas e conseguiu. Mais dois pontos. Quer dizer que o Atlético joga pelas pontas, mesmo com os laterais que sempre apoiam. É, sempre apoiando. Com a cobertura boa do Vander, Luiz e Leder Lopes, a gente está conseguindo aí, esse esquema, né? E vamos dar continuidade agora, trabalhando cada vez mais. Para o Atlético, a melhor oportunidade surgiu aos 33 minutos, quando o lateral Paulo Roberto cruzou e Sérgio Roberto cabeceou para fora. Foi só. O ataque do Atlético não conseguiu passar pela defesa do Grêmio. Aí chegando o Paulo Roberto. Levantou, buscou o Renato, escorou para o Marquinhos. Leder Lopes vai chegando na área agora. Bola buscando o segundo poste. Renato vai lá, Paulo Vitor, olha a sobra, Marquinhos. Leder Lopes. Bola passou, chegou no Paulo Roberto. Fechou o Renato. Paulo Roberto mandou no segundo poste. Vai lá, Marquinhos não pega. Olha o Paulo Roberto chegando, o Paulo Roberto vai no fundo, o Paulo Roberto. Agora, também na direita, um lateral. Vander Luiz cabeceia e toca para Paulo Roberto aumentar. Atlético Mineiro, 4 a 0 no placar. Demais o galo hoje. 1.348.756 cruzados. Olha aí o Vander Luiz na área. Voltou para o Paulo Roberto, chegou batendo e o gol! Gol! O Atlético! Paulo Roberto, Paulo Roberto! A bola saiu da direita, Vander Luiz apenas escorou e o lateral Paulo Roberto mandou nele. Com a força que Deus lhe deu, saiu um canhoto e uma bomba de perna à esquerda para o fundo das redes de Rodolfo Rodrigues. Nesses minutos que antecedem uma partida tão importante, quando você vai marcar um ponto à direita como o Renato, o que passa pela tua cabeça? Apesar de ser um grande jogador, acho que a tranquilidade é boa e a expectativa também. Que a gente marque em cima o ataque do Flamengo, não só o Renato, mas os outros jogadores e consiga aí um bom resultado dentro do Maracanã. Paulo Roberto, que invade e chuta forte, Atlético 3, Uberlândia 0. Agora Paulo Roberto, só pela direita, tabela e chuta para fazer o quarto do Atlético. Então Atlético e Fluminense, Paulo Roberto chuta, Gerson recebe livre e marca 1 a 0 o Atlético. Falha do goleiro Sérgio Neri, Marquinhos empata. Apesar do jogo marcado para segunda-feira à noite, mais de 50 mil torcedores foram ao Mineirão ver Atlético e Santos. Mas neste rebote da defesa do Santos, Paulo Roberto pegou de primeira, fazendo o segundo gol do Atlético. O Galo está com 25, e se o Luiz Carlos continuar dormindo no jogo, meu compadre, a barba vai crescer. Sobeu ali o Fernando. Olha lá! Gol! Paulo Roberto! 22 no primeiro tempo, que golaço, que golaço! Mandou uma bala na caída da bola, sem nenhuma chance para o goleiro Sérgio. O Galo faz 2 a 0 no Mineirão. 26º gol do ataque do Galo, que agora iguala o Atlético Paranaense em número de gols. E uma liberdade incrível do time do Peixe, principalmente da sua zaga, que fica assistindo o Galo passear no seu terreiro. Internacional e Atlético Mineiro. O Atlético surpreende com uma jogada de Paulo Roberto pela esquerda. Marquinhos pega na área, chuta de efeito e faz 1 a 0 o Atlético. Canto enganando o Carlos, 1 a 1. De novo o Atlético. Moacir de cabeça, agora sem chance para o goleiro. Atlético 2 a 0. Tinico desistiu, Paulo Roberto vai embora. Tinico desistiu da marcação, Raim ficou, Paulo Roberto bate cruzado! Cozado! Em Governador Valadares, Democrata e Atlético, no comecinho do segundo tempo, Paulo Roberto cruza Sérgio Araújo. Ele mandou a bomba, um golaço, veja por trás. Atlético 1 a 0. Já abriu no Marquinhos aqui na esquerda, já passou Paulo Roberto, já recebeu, fechou o Gerson, desviou. Todo mundo impedido, vamos ver agora como é que vai ficar essa armação. Olha o Marquinhos, pode sair o oitavo, pode sair o oitavo, pode sair o oitavo. Marquinhos, Paulo Roberto, Edu partiu, ele atravessou para o Sérgio Araújo. Agora é o décimo gol do Atlético. O quinto gol foi de Paulo Roberto, que acertou este chute de fora da área. Grande gol. Depois da partida, os jogadores do Atlético falaram sobre a conquista do título. Qual foi o momento mais difícil da campanha? Eu acho que o hexagonal foi muito difícil. O dia de hoje também, porque a gente precisava dessa vitória. A massa compareceu, acho que a torcida do Atlético era a única que nos era favorável nesse último jogo que nos deu o título. Paulo Roberto. Passou no meio de dois. Caiu de mais dois. Foi para o fundo, a bola é boa aí, o Doutor Alonso Negrini bateu em cima do goleiro. Já era hoje. Veio Valência, já tomou um cartão. Paulo Roberto, tem que disparar de longe. Ailton! Passou bem o Sérgio, na esquerda com o Paulo Roberto. Aproxima-se o Paulo Roberto na área, cabeça, Ailton, gol! Paulo Roberto. Paulo Roberto ainda. E logo aos cinco minutos, abriu o placar. Éder Aleixo cobrou a falta rapidinho. Paulo Roberto cruzou e Reinaldo, de cabeça, colocou no canto esquerdo de Dida. Éder lançou Paulo Roberto, que chutou cruzado. E Reinaldo mostrou oportunismo e abriu o placar. Logo depois, Paulo Roberto chutou na trave. E se não fosse a trave e salvadora, o Corinthians teria levado o segundo gol pouco depois, num chute de Paulo Roberto. Deu toda a sorte do mundo, time do Corinthians! Marcou o primeiro, Paulo Roberto fez um carnaval pela esquerda e chutou. Na sobra, Reinaldo marcou. Um a zero. Paulo Roberto Prestes chutou de fora da área e pôs o Atlético de novo em vantagem. Segundo tempo, Paulo Roberto avança pela esquerda, cruza na cabeça de Euler. E é um empate do Atlético, um a um. Paulo Roberto. Aparece agora a marcação levantada. Bora, Zete não foi! É disso que o povo gostou! Paulo Roberto, Helbert para Paulo Roberto. Bola ruim. Paulo Roberto levantou, Zete! E quase 50 mil nas arquibancadas. Aí, não há tricolor que aguente. Paulo Roberto levanta e o baixinho Euler faz de cabeça, um a um. Rapidinho com Paulo Roberto, capitão do time, vai chegando junto dele, Leandro. Levantou, Reinaldo! E é disso que o povo gostou! Sofrida no ano passado. Com apenas 30 segundos, Paulo Roberto cruzou e gol de Reinaldo. E os últimos minutos se tornaram dramáticos. O Atlético, por pouco, não marcou com Paulo Roberto cobrando falta. Não foi a vingança do jeito que a torcida esperava. Mas, para os jogadores, o que importa é que o Galo fez mais uma vítima no Mineirão. O Atlético não é vingança. O Atlético entrou para ganhar três pontos. Pouco depois, Ivan defendeu o chute de Paulo Roberto na última boa chance do primeiro tempo. Lançamento na direita, mais uma falha da zaga. Reinaldo cruzou. E Paulo Roberto mandou um tiro certeiro, de primeira, 3 a 0. Com apenas 15 minutos do segundo tempo. Temos um passado aí que o Fluminense teve e não queremos que isso aconteça com o Atlético. Vamos entrar com tudo e eu acho que o Atlético agora tem tudo para conquistar o bicampeonato. O Atlético agora tem tudo para conquistar o bicampeonato. O Atlético agora tem tudo para conquistar o bicampeonato. O Atlético agora tem tudo para conquistar o bicampeonato.